Como escrever a redação perfeita em... Um, dois, três passos. Somente três passos e a redação fica perfeita, sem defeitos. Oi, redialunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, profite português e redação aqui da Redação Online. Provavelmente você me vê muito no TikTok e também no Instagram e aqui no YouTube, porque toda semana a gente traz um vídeo novo pra você sobre redação, sobre língua portuguesa, sobre as atualidades e tudo que tem de novidade em relação à ENEM e concurso público. Muitas vezes vocês perguntam pra mim, Chay, como fazer a redação perfeita? O que o corretor quer da minha redação? Eu não sei nem por onde começar. E eu vou te dar aqui três passos, tá? Três passos que deixam a sua redação perfeita, perfeita sem defeitos. Mas aproveita que você tá aqui comigo, que você gosta muito, que você ama a minha aula, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque aqui na Redação Online nós corrigimos a sua redação, nós analisamos o seu edital de um concurso público, sua redação do ENEM, tá? Então nós olhamos o seu texto, damos uma nota, como se fôssemos realmente os corretores, a nossa equipe de corretores, né? Ela analisa aí a sua redação, exatamente de acordo com os critérios da sua banca. E aí você vai ter que escrever, né? Pra você poder ter a redação até corrigida por nós, você vai precisar o quê? Escrever a redação. Tem três passos que tornam a redação perfeita. O primeiro deles é o planejamento, tá? Você não pode, por exemplo, chegar no seu concurso, chegar no dia do ENEM e sair escrevendo a sua redação. Você precisa primeiramente planejar a redação. E dentro do planejamento de redação, existem alguns pontos que são pontos importantíssimos, né? Que todo bom candidato, ele olha esses pontos e ele valida essa redação. Primeiro é o planejamento. Como que funciona esse planejamento? Eu analisar a temática dada pela banca, né? Então eu olhar e entender o que aquela banca quer que eu escreva, tá? Com isso, eu faço aquele meu planejamento todo, que é definir a tese que eu vou usar, quais são os repertórios que eu tenho, qual é a lei que eu sei, qual é o dado que eu tenho, qual é o momento histórico que se liga com aquele ponto, tá? Quais são os dois grandes problemas que se alinham daquele tema, quais são as possíveis soluções, quem vai solucionar. Tudo isso que eu tô falando pra vocês agora é pensado antes de começar a escrever. É no planejamento de texto. E tem aqui, tem aqui, a gente vai deixar o link pra vocês aqui, de alguns vídeos meus aqui do canal que falam sobre o planejamento de texto. Então é muito importante que você olhe para o planejamento, porque todo texto, todo bom texto, ele veio de um planejamento, certo? Certo. Então, o ponto 1, Chai, é o meu planejamento. Fechou, isso é lá no dia, tá? Ponto 2, pra você fazer uma redação perfeita. Junto com esse planejamento é você ter o conhecimento geral. Bom, é você ter atualidades e é você ter estudado história, história mundial, história nacional. É você saber se inserir dentro de uma redação. Como assim eu saber me inserir dentro de uma redação, Chai? Você não passou esses anos todos da sua vida, seja você tenha 17, 18, 20, 30, 40, 50. E leso, é que você tem pontos históricos que você viveu e pontos históricos que você estudou. Então esses pontos históricos, eles são importantíssimos para a sua redação, porque são neles que você entende o contexto do problema, tá? Vamos lá. Última referência que a gente tem. A invisibilidade, tá? E registro civil no Brasil. Você, inserido no Brasil, conseguiu achar quantos pontos de assistência social, por exemplo, que as pessoas invisíveis não têm acesso. Recentemente, auxílio emergencial, recentemente vacina, tá? Bom, então só recentemente, no último ano de vivência, né? De você que é um vivente brasileiro, já conseguiu achar dois pontos. E são dois pontos que marcam a história. Então você recorrer, tá? Dentro de uma redação, para ela ser perfeita, um ponto histórico é muito importante, porque você demonstra que você entende que aquele problema tem uma origem. E você entende por que ele é um problema. Isso demonstra para o corretor do Enem que você entendeu o tema, tá bom? Então se você não tem uma noção de legalidade, de leis, por exemplo, mas você tem que ter uma noção histórica brasileira para achar pontos em comum desse problema com acontecimentos nacionais, tá? Isso é muito importante. E o terceiro ponto para a redação ser perfeita, planejou, contextualizou, tá? A questão até de repertório, né? Isso aí. Agora você precisa resolver. Toda dissertação argumentativa, ela pede uma, digamos, proposta de intervenção. Você vai dizer, Chai, mas proposta de intervenção só pede no Enem. Mas uma vez que ela é argumentativa, você pode, sim, e deve colocar uma proposta de intervenção independente do tema, tá? E essa proposta, você tem que se fazer algumas perguntas. O que precisa ser resolvido? Qual é a solução? Quem fará essa solução? Como ela vai acontecer? E por que ela vai acontecer? Quando aí você olha e diz assim, Então percebe-se que tal problema precisa ser resolvido no Brasil. Da maneira tal para o resultado tal. E tais pessoas envolvidas farão desta maneira e o resultado vai ser aquela perspectiva. Porque daí você fecha a sua redação, né? Se você não planeja, se você não bota um contexto histórico e se você não resolve um problema, o corretor já vai saber que você não entende o tema, vai entender que você não manja de redação, porque muitas vezes você faz a redação também sem saber nada do tema, mas você conseguiu achar pontinhos, né? Talvez você que fez o Enem 2021, conta para mim, teve dificuldade de argumentar. Qual foi o argumento que você usou, por exemplo, né? Fala aqui para mim se você fez sentir essa dificuldade. Mas independente, paralelamente a você, às vezes não sabe nada do tema, você tem que saber o que você tem que procurar e espremer, espremer, até que algo saia daquela abordagem ali. Então, para você fazer a redação perfeita, não esqueça, planeje, ache um contexto histórico e dê muito foco, sim, à ideia de você concluir a sua proposta de intervenção. Eu te aguardo no próximo vídeo. Se você tem alguma pauta que você quer muito que eu traga aqui para você, comenta embaixo desse vídeo. Um beijo e bons estudos aqui com a Redação Online.